Galera, princípio da presunção da inocência ou princípio da não culpabilidade, talvez um dos princípios mais recorrentes aí em provas de processo penal. Vamos lá, pessoal. Olha o que nos pontua o artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que esse artigo nos pontua, nos traz? É aquela velha máxima, pessoal. Serei inocente até que se prove em contrário. Aquela determinada pessoa, aquele determinado indivíduo, ele é inocente até que se prove em contrário. E qual é este termo que eu acabei de dizer pra vocês? Até que se prove em contrário. No direito estrangeiro, nos acordos internacionais, é até, como pontua, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, até que a culpabilidade seja comprovada de maneira concreta. Mas isso, pessoal, é o nosso sistema internacional. Qual é o entendimento do Supremo e da nossa Constituição? É de que o momento em que essa pessoa será considerada culpada, ou seja, em que ela não mais será presumida inocente, em que ela será considerada culpada, será o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, será naquele momento em que daquela decisão judicial condenatória não houver, não caber, não mais existir recursos pertinentes à sua modificação. E o princípio da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade, ele possui duas facetas, pessoal. O que significa duas facetas? Ou seja, ele possui duas grandes características que nos propõem dois pensamentos. Primeiro pensamento, pessoal, a faceta interna. A presunção de inocência, ela determina que dentro da persecução penal brasileira, dentro do inquérito policial e também dentro do processo judicial, nós devemos seguir algumas regras. Então, quando a gente fala em faceta interna, nós estamos falando em uma determinada faceta pessoal. Aqui, vamos pontuar, endoprocessual. Beleza? Dentro do processo penal brasileiro, dentro do inquérito policial, do processo criminal. E a faceta interna nos propõe três grandes regras. A primeira, a regra de tratamento. Ou seja, impõe-se dentro do processo penal, dentro do inquérito policial, um tratamento ao investigado, ao réu. Justamente porque ele só pode ser preso nas excepcionalíssimas hipóteses de prisões cautelares. Então, a prisão pessoal, ou seja, o indivíduo responder ao inquérito e ao processo criminal preso, é excepcional. Uma vez que ele somente vai ser preso com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E além da regra de tratamento, também nós temos a chamada regra probatória. Por quê? Além de ser tratado, ele também deve possuir alguns direitos na espécie probatória inerente ao ato, inerente àquele processo criminal. Uma vez que somente haverá a cessação da não culpabilidade do indivíduo quando a acusação comprovar os fatos articulados. Então, pessoal, dentro de um processo criminal, quem tem o dever de comprovar indícios de autoria, materialidade, é a acusação que, dentro do processo criminal, é exercida pelo Ministério Público. Isso em regra. Por quê? Como vocês bem sabem, embora a acusação do Ministério Público deva comprovar autoria, materialidade, dolos, circunstâncias, existem alguns elementos, existem algumas hipóteses em que compete a defesa. Em regra, é o Ministério Público, é a acusação, uma vez que a regra probatória do princípio da presunção de inocência se impõe. Mas, por exemplo, hipóteses de isenção de culpabilidade, isenção de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, vamos pensar em alguma outra hipótese, isenção de punibilidade, comprovação da prescrição, nesses casos compete a defesa. Mas, em regra, é a acusação. E, além da faceta interna, nós temos a faceta externa. Ou seja, além do indivíduo ser tratado de maneira não culpável, de maneira presumidamente inocente dentro do processo penal, ele também tem que ser tratado de maneira presumidamente inocente fora do processo penal. Por isso que a gente fala que essa faceta externa, ela é extra-processual. Então, o que que essa faceta nos impõe, pessoal? Que as autoridades públicas e também, de certa forma, as autoridades privadas, através da mídia, não podem rotular aquele indivíduo como culpado. Uma vez que este rótulo de culpado, a inserção do indivíduo dentro do rol de culpado somente ocorre, como eu já disse pra vocês aqui de maneira exaustiva com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal, em análise ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, diante das facetas interna e externa, entendeu, pessoal, que a regra do processo penal, do código de processo penal, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início de cumprimento da pena é constitucional. Então, quando o indivíduo, segundo o Supremo Tribunal Federal, vai iniciar o cumprimento da pena definitiva, pessoal, somente com o esgotamento de todas as possibilidades de recurso com o trânsito em julgado da condenação. Esse julgado, ele ficou conhecido justamente como a chamada prisão em segunda instância, mas esse julgado, a prisão em segunda instância, ela não existe, uma vez que, para que haja a prisão e o início de cumprimento da pena, é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recurso.